Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nós estamos aqui no ENF, Encontro Nacional de Formação, com milhares, milhares de pessoas que vieram do Brasil inteiro, especialmente nessa noite carismática, repito, essa noite de louvor, esse grupão de oração. Quem participa de grupo de oração, levanta o braço e diga eu. Qual é o dia do seu grupo de oração? Fala bem alto aí. Não, eu não sei vocês, mas eu não consegui entender. Dá pra falar um pouquinho mais alto? Qual o dia do seu grupo de oração? Flavio, parece que tá desanimado, tá desanimado? Eu tô sentindo isso aqui. Boa noite, gente! Márcio Pacheco, aí! Olha, Márcio Pacheco, eu tenho uma história com esse cara. Primeiro que ele tem história com a renovação. 25 anos de renovação carismática católica. E eu tive a graça de apresentar pro Brasil inteirinho uma música que é mais ou menos assim. Eu gravei antes dele gravar, ele é o dono da música e com o coração generoso que ele tem com o ministro de música, ele me cedeu essa canção pra gravar. É porque ele já tinha mais tempo que eu, né, Flavio? Você era mais velho que eu na renovação, aí você gravou primeiro. O Márcio conta o seguinte, que ele via nos acampamentos na Canção Nova, na época da banda Canção Nova. Não tão ouvindo? Não? Tão me ouvindo? Tão ouvindo agora? Beleza? Aqui na frente. Ah, pra aumentar um pouquinho a frente aqui, tá bom? Tá bom, eles tão pedindo pra aumentar um pouquinho aqui. Valeu! Tá legal agora, né? Beleza. Uma sal de palmas pro cowboy que tá lá na mesa. Gente boa, até não poder ser mais, hein? O Márcio vinha no acampamento na Canção Nova, banda Canção Nova. O Márcio ficava na galerinha aí de baixo. Aí, ó. E o Márcio cantava a música sertaneja junto com o Fred Pacheco da banda Dom. Eles são irmãos gêmeos. Não sei se deu pra notar, mas eles são meio parecidos, entendeu? E ele ficava olhando a minha bota de biqueira, que era uma bota, né? Ele era sertanejo e gostava de olhar a bota. Mas eu gravei essa música do Márcio que eu acho que ninguém conhece. Derrama sobre mim, teu Espírito, Senhor, vem preencher. O quê? Olha o gesto assim, ó. Faz-me forte. Faz-me forte e fiel. O servo deu. Mãozinha lá em cima, assim, ó. Quero ver você cantando bem forte, ó. Tua mão. Tua mão descer. Lá embaixo, assim, ó. Vai subindo. E me retirar. O quê que ele fez? Eu me mãozinha. Deu. Mãozinha lá em cima, assim, ó. Deu nenhum coração. Não, tá bonito demais. Vai dar pra ser melhor. Vai lá, tua mão. Tua mão. Lá embaixo, assim, ó. Tua mão descer. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, ó. Venceu sobre mim. E me retirar. Eu quero ouvir o que ele fez com você. Deu-me mãozinha. Vem forte agora, vamos lá. Deu nenhum coração adorador. Aplausos. 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 Ó, mas tem história aqui. Tem história. Porque tem uma outra que ninguém conhece. A minha é assim, ó. Deus é dez pra mim. Deus é dez pra você. O quê? Deus é dez. Sai do chão e diga, Deus é dez, né? Deus é dez. Deus é dez. Pra você. Ó, bom, disse Deus maravilhoso, que nos dá a graça de termos história na igreja católica com a renovação. Que maravilha. Essa é a renovação carismática católica. Bom, nessa noite carismática, levanta bem alto o seu braço. Agora nós vamos fazer o seguinte. Sim. Nesse tempo de história, tem uma música que nós vamos cantar agora que eu acho que você conhece, né, Flavio? Será que o povo conhece? Eu acho que sim. Então levanta os dois braços. Faz a história da renovação, vai. Vamos lá. Ministério de Música Rio de Água Viva, do Rio de Janeiro. Mãozinha lá em cima, assim, ó. 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 Essa o Flavinho levou a gente a louvar o Senhor pelo Brasil. Vem. Com essa palma lá em cima, hein. Essa é antiguinha, hein. Agora eu quero ver as duas mãozinhas lá em cima, assim, ó. De um lado pro outro, ó. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Busca! 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 Tua graça a conhecer, quero louvar-te. Tá muito baixinha essa voz, já, hein. Põe força aí, vamos lá. Quero louvar-te. Tua graça a conhecer, quero. Abre o bracinho e sai do chão, aí. As aves do céu. As aves do céu. Eu quero levantar as minhas mãos. Quem ama Jesus vai sair do chão, aí. As aves do céu. Quero levantar as minhas mãos. Põe a palminha lá em cima agora com vocês. Marcio Pacheco. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Busca o teu querer, tua graça a conhecer. Quero amar-te. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Busca o teu querer, tua graça a conhecer. Quero amar-te, sempre mais e mais. As aves do céu. As feras do campo. Quero levantar as minhas mãos. Quero levantar as minhas mãos. Para encerrar, lente e brancinho. Para encerrar, lente e braço. Para encerrar, assim, lá em cima, assim, ó. As aves do céu. Cantam para ti. As feras do campo. Refletem, quero cantar, quero cantar, quero levantar as minhas mãos. A ti, rega bem alto o seu braço e louva a Deus por alguns segundos. Mais uma explosão de louvor agora. Rega mais alto o seu braço. Louve a Deus. Louve a Deus. Louve a Deus porque Ele é bom. Louve a Deus porque Ele é misericórdia. Louve a Deus porque Ele é Deus. O que posso é viver em mim? E basta. Diga eu te louvo, Senhor, eu te glorifico. Tu és o Deus grande e poderoso, dígido de todo o nosso louvor e adoração. Bendito seja, Senhor. E solta a sua voz o Espírito. Ora no Espírito. Louva o Senhor, movido e impulsionado pelo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa noite carismática. Nessa noite de louvor, nesse grande grupo de oração que fazemos aqui. E queremos vender o nosso coração a Deus. Bendito seja, Senhor. E aplauda com força esse Deus poderoso Faz muito barulho pro Senhor, aí Quem quer louvar a Deus, diga eu Quem quer louvar a Deus, diga eu Então põe os dois bracinhos lá em cima de novo, vamos lá banda Quero ver aí, palminha, Senhor, vamos lá Tchau, tchau Essa nos levou a renovação carismática Louvar o Senhor desde muito tempo E é assim que se louva a Deus Quero ver aí, ó Hoje é tempo de louvar a Deus Canta você, vai lá Então, e então Lá embaixo, lá embaixo, chama abaixo assim, ó E a triste E o sorrência Sai do chão, sai do chão, vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Bracinho de um lado pro outro Glória a Deus 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 Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Glória a Deus 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 Agora, palminha, olha só Eu quero ouvir você cantando assim Vou louvar Eu vou Mais uma vez, minha força vai Vou louvar Eu vou Tá fraquinho, tá fraquinho, tá fraquinho De novo aí, vai lá Vou louvar Eu vou Outra vez Vou louvar Eu vou Sai do chão Glória a Deus Glória a Deus Brasso lá em cima pra encerrar Glória a Deus Glória a Deus Só você, cante, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Brasso lá em cima, diga Glória a Deus Glória a Deus Quem quer louvar vai cantar Vou louvar, pra encerrar Vou louvar Eu vou Diga pra quem tá do seu lado, eu não sei você Mas eu vou louvar, canta pra ele e pra ela Vou louvar Eu vou Márcio Pacheco Flavio Deus abençoe a renovação carismática católica do Brasil e do mundo Valeu Flavio Eu quero convidar agora Minha querida irmã Raquel Carpejani É Vamos receber com uma salva de palma carinhosa Essa grande ministra de música Da nossa renovação carismática católica Comandade Recá Tem história A gente nunca pode se esquecer da história E a nossa história é linda Vamos cantar junto? Vamos Quem quer deixar a luz do céu entrar nessa noite aí, diga eu Eu Então vamos lá De novo mãozinha lá em cima Não vai cansar não Mãozinha lá em cima Por favor Maestro Vai em cima, as duas mãozinhas Assim ó, começa assim ó Não, braço não Só a mão assim ó Você começa aqui e vai até lá assim ó De novo E agora canta assim ó Deixa a luz do céu Entra Deixa a luz Do teu coração E faz o que? E deixa a luz do céu Pra ficar bonitinho Pra ficar bonitinho Tira o pé do chão Deixa a luz do céu Entra Deixa a luz do céu Entra Deixa a luz do céu Entra Abre bem as portas Abre bem as portas Do teu coração E deixa E deixa a luz do céu Entra Tu anseias Eu vencei a senhora Tu anseias Eu vencei O que? A salvação Eis desejo Eis desejo De banir Senta a voz aí A escuridão Abre Abre Pois de carimbar Teu coração E deixa E deixa A luz do céu Entra Tira o pé do céu E a mãozinha Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Que alegria Que alegria Que alegria Andar ao brilho Dessa luz Vida eterna Que de eterna E paz no coração Produz Oh aceita Oh aceita Oh aceita Agora o Salvador Fala pra quem Entra do céu Obrigado Jesus E faz o que? E deixa a luz Do céu Entrar Entrar Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas Abre bem as portas Do meu coração E deixa a luz E deixa a luz Entrar Agora vira a mãozinha Pra sua cabecinha E cante Deixa a luz do céu Entrar 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 Mãozinha na frente Desse coraçãozinho Duro E diga assim Abro bem as portas Do meu coração E deixo E deixo a luz Do céu Entrar Uma salva de palmas Pra queridíssima Raquel Carpejá Valeu galera Deus abençoe Valeu Você já deu a paz Mas aquela paz Bem dada Pra quem tá do seu lado Dá um abraço aí Fala paz Meu irmão Que alegria Tá aqui Que alegria Ter você Junto comigo Vamos cantar isso Vamos cantar Cantar na paz Do meu Senhor Jesus Deixa o amor De Deus Se torna Se torna em nossa vida Luz Quero ver Vai É todo estar aqui No meio Junto Os louvando ao Senhor Solitar Solitar A nossa voz E assim Fazer o quê? Exaltar o Deus De amor Vamos amar Amar na paz Do meu Senhor Do meu Senhor Jesus Deixa o amor De Deus De Deus Se torna em nossa vida Luz Segura forte É todo eu estar aqui Junto Novando ao Senhor Solitar a nossa voz Lá embaixo Exaltar o Deus de amor Vamos louvar Vamos louvar 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 na paz Do meu Senhor Jesus Deixar Que esse amor De Deus Vai Deixar o amor De Deus Se torna em nossa vida Luz E é todo Estar aqui Juntos Louvando ao Senhor Solitar a nossa voz E assim Fazer o quê? Exaltar o Deus De amor Atenção Toca baixinho Toca baixinho Aí Só você agora Quero ouvir Sua voz O Brasil inteiro Quero ouvir Você gosta de louvar Ao Senhor Sim ou não? Sim Você gosta de louvar Ao Senhor Sim ou não? Sim Então ó Atenção Dizem que não estão Me ouvindo Você gosta de louvar Ao Senhor Sim ou não? Sim Pegue o braço Bem alto Mais alto E agora Pra um lado E pro outro Só você dá Vamos louvar Para o Brasil inteiro Ouvir a força Da renovação carismática Católica Nesse F 2018 Vai Raquel Puxa aí Vamos louvar Segura você Vai Vamos louvar Vamos louvar Para o Deus Senhor Jesus Deixar que o amor De Deus Seu amor De Deus Se nome Força Força no gogol Vai É tão bom Estar aqui Todos juntos Soltar Soltar Para a nossa Voz Fazer do que? Exaltar o Deus De amor Amém Amém Olha O mundo Tem nos oferecido Muitos caminhos Mas nós só queremos O único caminho Nós queremos Seguir o Senhor Vamos lá Hoje o mundo Oferece caminhos De mais Essa eu quero ver Quem lembra Tira o velho chão Com essa o novo Agora povo de Deus Hoje o mundo Oferece caminhos De mais Você chora Você chora Você ri Nem sempre Nem sempre É feliz É feliz É feliz O mundo não Te satisfaz No mundo Não te satisfaz Pois sua alma É grande demais Quem pode Só Deus Pode encher Pode encher Hoje seus passos Se perdem na estrada Nem sempre Nem sempre Nem sempre Nem sempre Você tem chegado Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play